Oi gente, eu sou a Flaviana Rosa do canal La Rosa com Sotoria. E hoje eu venho com a proposta de tema que é a seguinte, nossa história acabou? Bom, caso você tenha uma situação que acha que realmente está muito difícil, a pessoa te bloqueou faz muito tempo que não se falam e quer saber se de fato essa situação, esse laço, esse elo acabou, então bem-vindos aqui ao meu canal, tá? Eu vou trabalhar aqui com a tábua, né? E se sair que não, eu vou dar um conselho, tá bom? Com o tarô do osho e se sair que sim, infelizmente é sim e vida que segue, né? Então eu vou dar conselho pra quem sair um não, tá? A princípio escolhe aqui as opções que eu reservei pra você poder entrar em ressonância e se conectar com a pessoa da qual você quer informação. A primeira, a primeira energia da vela, tá? A segunda do pote de azeite. A terceira opção, né? É do globo de neve, né? Com o anjinho, lindo demais, adoro. E a quarta opção, da pedra bruta do quarto rosa. Precisando de mais tempo vocês... Pausa aí o vídeo e escolhe, tá, gente? E eu vou aqui dar sequência. Pra quem se identificou com a energia da vela, vamos saber aqui se a história de vocês... De fato, acabou, né? Não tem mais jeito. Bom, vamos lá, gente. Pra quem se identificou com a energia da vela... A história deles, delas... Definitivamente acabou. Responda-me, pêndulo, com sim ou não. Por enquanto tá neutro, tá, gente? Por enquanto tá neutro. Tem muita turbulência. Em relação a pensamentos, indecisões. Existe muita confusão. Muito orgulho desnecessário. Perfeito. Mas, infelizmente, pra quem... Se identificou com a energia... Eu vou só confirmar aqui, gente, tá muito complicado pra trazer um esclarecimento, né? Fica neutro. De fato, a relação... Acabou? Bom, gente, infelizmente, sim, tá? Tendencia pra um neutro, mas traz um sim. Muita falta de comunicação clara, muita... Muita falta de comunicação clara, muita intriga, né? Muitas mentiras, infelizmente, é um sim. Acabou definitivamente, tá bom, gente? Lamento pra quem se identificou com a opção da vela, pra quem se identificou com o pote de azeite. A relação de quem se identificou, entrou em ressonância com o pote de azeite, definitivamente acabou? Pra quem se identificou com a energia do pote de azeite, a relação definitivamente acabou? Neutro... 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 A outra pessoa tá tranquila, apesar de tudo em relação a essa situação, acha que é melhor assim? Definitivamente responda. Essa relação, eu tô indo pra cima do nome, tá, gente, pra poder ter mais potência. Ok. Definitivamente essa relação. Ok. Manifestação no sim. Trazendo a confirmação que sim, definitivamente acabou. Perfeito. Lamento também pra quem se identificou com a energia do pote de azeite, né? E pra quem se identificou com o globo de neve, até agora bem fechado pra todos, né? É... Vamos ver aqui. Lembrando, gente, que eu boto aqui o meu cotovelo, tá? Firme. E o que mexe é o pêndulo, tá? Pra quem se identificou com o globo de neve, essa relação da qual pensaram, definitivamente acabou? Vamos ver a manifestação no sim. Vamos ver a manifestação no sim. Neutro. Vamos ver. Perfeito. Perfeito. Não, não acabou. Perfeito. Uau. Não acabou, gente. Que bom. Que bom. Perfeito. 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 Não acabou. Definitivamente não acabou. Aqui foi rápido. Muito bacana. E... É... Vamos ver... A mensagem do tarô de roxo. Finalmente vou trabalhar com o tarô. É... Pra quem se identificou com o... O globo de neve. A relação não acabou. E qual o conselho, né? Pra esse retorno. Pra essa conexão. Pulou duas cartas, mas... Sentei que era pra voltar pro deck, tá, gente? Lembrando, eu sou uma pessoa muito... De acompanhar o que eu sinto, tá? Isso é da minha natureza. Uau. Vamos lá. Ok. 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 Deixa eu abastar um pouquinho pra cá. Ok. Perfeito. 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 E... Fechou aqui com a consensão. Bom, pra quem se identificou... Espero que vocês estejam vendo, gente. É... A energia do globo de... De neve, né? É... A relação pra ter esse retorno, né? E as coisas realmente fluírem... De forma harmônica, agradável... E... Abençoada. É extremamente importante a individualidade se manter... É... Aliás, a individualidade existir na relação, né? Porque aqui me vem muito grude... Muita necessidade de que o outro te veja... De que o outro te agradeça... De que o outro precise... É... Ficar afirmando e confirmando e reafirmando as coisas, tá? É... E isso sendo algo que... Por mais que tenha sentimento, tenha amor... Por mais que você tente com outras pessoas... A outra pessoa tente com outras pessoas... As pessoas influenciem... Fiquem dando conselho... Ah, cara... Ah, mulher... Realmente deixa esse homem... Por mais que tenha tudo isso... Tenha um sentimento, né? Por mais que vocês tentaram... O outro tentou... Tenha um sentimento que é muito forte... Mas teve muita... É... Foi muito pegajoso... Foi muito infantil... E isso foi o que realmente... É... Precisou ter esse boom... Essa explosão pra se afastarem... Pra se verem... Se enxergarem... Considerarem de fato... O que um... É... Como é que é... Um tá com o outro... Uma relação gente amorosa... É... Pegando o conselho que tá vindo aqui... É necessário a individualidade... Com respeito, né? É... A pessoa ter o tempo da pessoa... Você ter o seu tempo... E mesmo assim... Continuarem se amando, né? É... Eu costumava falar isso... Quando era um pouco mais nova... Né? Que... É... Eu sou... Eu sou uma pessoa que prezo muito a liberdade, né? Eu... Eu... A Flaviana, né? Mas eu sempre quis a liberdade... Acompanhada com alguém também livre... Né? Partilhar com alguém também livre... Né? Sem desrespeito... Tá, gente? Porque é bom a gente ter... De repente aí sair com as amigas... Né? Pra uma tarde... Ou pra algum evento só de mulheres... E o moço, né? Pra quem tem, no caso... Uma relação hétero, né? Enfim... O outro... Também sair com os amigos... E depois se encontrar... Se encontrarem depois... Ou coisas assim... As pessoas querem muito, sabe? É... 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 Uma coisa que... 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 É... Não dão espaço... Elas fazem... 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 Quer que o outro reconheça... 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 E isso é sufocante, né? Então foi isso que rolou... Aqui na relação de vocês, tá? Então por isso que pede aqui... Uma energia mais de confiança... De suavidade... De leveza... Tá? E esperem com fé que a relação... Não tende... A demorar muito pra voltar, né? Aqui me vem que essa... Energia de amadurecimento... Essa energia de consciência... Vai fazer você estudar... Vai fazer você melhorar em certos pontos... Vai fazer com que o outro também... É... Reconheça que você só queria... Ser visto... Vista pelo que você fazia... Né? Ou vice-versa, né? Então a energia de Osho... O próprio Osho veio aqui... Fala que você é um... Um... Um herói... É uma heroína... E... Só... É... Digamos assim... Engessou demais, né? A carta do controle... Fluir... Fluir, né? É... Eu não sou uma pessoa que... Que sou ligada... Música eletrônica... Tá, gente? Assim... Tipo rave... Essas coisas... Mas eu sei que... Nesse espaço... Tem uma palavra chamada... Plur... Né? Que é fluir... Deixa estar... Então faça isso que é sucesso... Aí pra que a relação... Tenha um retorno abençoado... E... E... Realmente... Cada um com a sua individualidade... E ao mesmo tempo... Compartilhando a vida... Tá bom? Parabéns, tá? Aqui me vem que em menos de um ano... Tá? Esse retorno acontecerá... No ritmo que vocês estão levando... Ah, Flavina... Mas ainda menos de um ano... Sim... Ainda precisa de alguns meses... Sim... Pra vocês realmente ficarem... É... Calibrados... Equilibrados... E ainda mais saudosos... Porque também aqui me vem... Infelizmente... Outras pessoas que entraram... Então vocês vão precisar se limpar... Dessas outras pessoas... Entre aspas, né? Se limpar... Pra poder estarem juntos de novo... Tá bom? Parabéns! Pra quem... É... Se identificou com a energia... Da... Pedra, né? Bruta... Da... Do quartzo rosa, né? Da pedra do amor, né? Espero que... Que o deck seja usado, né? Que dê um... Que dê que não, né? Que a história não acabou de fato... Então vamos lá... Pra quem se identificou... Com a pedra bruta, né? Do amor... O quartzo rosa... Pronto... Pra quem se identificou... Com a pedra... De quartzo rosa... Essa... Relação... Essa história... De fato acabou? Definitivamente acabou? Acabou? Movimento? Ambos pensam muito um no outro? Definitivamente essa história... Acabou? Confusão e incertezas... De ambas as partes... Raiva... Indo pro não... Definitivamente... Essa relação acabou? Acabou? Definitivamente... Essa história acabou? Muita energia... Muita intolerância, né? Aconteceu nesse elo... O não... O sim, aliás... Fica confuso... E o não também tá confuso... Vamos lá... Essa relação... Definitivamente acabou... Aqui pode ser que até as pessoas que escolheram, né? Alguns... Até uma boa maioria que escolheu... Também... Sabe se conectar com essas energias, né? De pêndulo, de cartas... Que tá mandando muita energia aqui... Muito ansiosa, ansiosa... Vamos lá... Olha... Agora liberou... Agora liberou... Perfeito... Não... Não acabou... Oficialmente... Não acabou... Perfeito, perfeito, perfeito... Temos uns bruxos aqui comigo... Meus irmãos e minhas irmãs... Magos, magas, bruxos e bruxas, né? Isso é maravilhoso, eu adoro... Não todos, mas muitos aqui que escolheram a opção da pedra... De quartzo rosa... É linkado com a energia aí... Deixa eu ver aqui, gente... Centralizar é bem complicado... Então... Não, não acabou... Então vamos pegar conselho... Pra poder ter um retorno bacana... Pra poder ter esse retorno, né? O quanto antes... Que legal... Deu empate, né? Não acabou... Perfeito... Qual o conselho pra quem se identificou... Com o quartzo rosa... Pra que esse retorno seja... Abençoado, né? Ok... 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 E fechou com a paciência... Perfeito... Então... Pra quem se identificou com essa quarta opção, né? E deu que não, a história não acabou... Indiferente de você ser uma pessoa conectada a manusear, né? Ferramentas magísticas ou não... Indiferente pra quem se identificou com essa energia... Pra ter um retorno abençoado... Com leveza, né? Com... Encaminhando pra... Crescer, né? Pra prosperar a relação... É... O seguinte... O que que me traz aqui? Você... Tá sendo... É... Muito intolerante... Né? Em... Querer ajustar a pessoa ao teu modo... Né? A querer fazer com que a pessoa... É... Tome... É... É porque assim... Vamos lá... Aqui me vem uma pessoa... É... Ambas, né? Pessoas com muita... É... Capacidades artísticas, né? Capacidades de ver a vida de forma muito única, né? Então essas duas pessoas se encontrando... Essas duas pessoas juntas... Se tornam a princípio fascinantes, né? Nossa, que tudo... Encontrei alguém que me entende... Mas aí com o passar do tempo... Esse convívio termina sendo... Algo um pouco... É... Ameaçador, né? Eu não quero... Eu quero entender o mundo dele e dela... Mas eu não quero fazer parte totalmente... E me perder, né? E me esquecer... Então tá tendo essa espécie de drama... É... É... Tremendo... E... E... Sem necessidade... É... Precisa ter um... 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 Calma... Vai dar certo... Hoje eu me encaixo naquilo... Hoje ele se encaixa no meu... E assim a gente vai... Vai viver bem... Então tá precisando disso, tá? Indico vocês... É... Individualmente e em conjunto... Quando voltarem... Quando estiverem juntos, né? Fazerem algum tipo de... É... Tratamento... Tá bom? Você que escolheu a sua opção... Fazer algum tipo de tratamento... De... É... Porque assim... A gente... A gente... Aquela coisa, né? A gente fala de liberdade... A verdade se limita o tempo inteiro, né? Então... É... É... Se a gente parar pra pensar... Tá? A gente... É... A gente não... Não sabe tanto assim, né? De algum tema... Por exemplo... Você se vê muito bom em um certo tema... Você ainda tá começando a entender aquele tema... Né? Então tenha humildade mesmo... Se reconhecer pequeno... Se reconhecer ainda... Uma sementinha que ainda tá brotando... Não importa a idade que você tem... Ah... Mas eu já tenho 200 anos... E... Não... Não importa... Tá? Você ainda é uma semente que precisa... É... É... Muitas das vezes se calar... Pra sentir... E aquela voz... Né? Do silêncio... Helena Blavatsky, né? É... Também vai te dar muitas respostas... Então observe... E acolha com carinho o outro... Se deixe ser acolhido... E ouvido com carinho pelo outro... Que assim vai dar certo... Aqui não é algo muito... É... Enigmático... E complicado, não... Aqui é mais uma questão de não se desesperar... Por ter medo de ser calado... De ser calada... Muitos aqui vieram de um histórico... Né? De pressão familiar... Pressão até mesmo de... De... De social... Ou até mesmo pressão de outros relacionamentos... Que tem medo de encontrar alguém... Que queira cortar... O pouco que vocês aprenderam... Né? Que queira enterrar um pouco que vocês vê... Viu que aprenderam... Ou até lutaram muito pra aprender... Mas isso não vai acontecer com essa pessoa... Tá bom? Então tem essa... Essa maturidade... De... E essa consciência... Até a própria carta da consciência vem aqui... De entender que vocês dois... Vocês são pessoas... São universos magníficos e lindos... E aprecie o outro... Se ele tá querendo muito que você entre na vida dele... Dela... Enfim... É... Aprecie isso... Essa sede desesperada do outro... Querer que você entenda tudo dele e dela... Vai passar... Quando você passar a acolher e não resistir... Tá bom? Então é isso... Muito legal... Aqui me vem energia de babies... Energia de... De... De crescimento... Energia de família crescendo... Então... Ou pode ser que você já tenha filhos... E o outro tenha filhos... E vocês montem uma... Uma família gigantesca... Ou até mesmo venha filhos aí... Dessa união... Tá? Com o passar do tempo... Mas me vê que o NG é muito boa... Vocês vão conseguir aí... Mandar muito juntos... Tá bom? É só se respeitarem de fato... Tá bom? Ah... Mas é porque ele... Inventou de ser crente... E eu sou da macumba... Cara... Respeite e acolhe com carinho... Tá tudo bem... Tá tudo bem... Isso é possível... Tá gente? Tá tudo bem... Eu tô só falando... Dando um exemplo... Tá? Porque aqui também me vem essas... Esses medos... Né? Ah... Mas ele vê... Ele é de um partido político... Ele é de um... Ele torce pelo time... Oposto ao meu... Tá tudo bem... Entendeu? É só vocês... É... Evitarem esses assuntos... Né? Pra que tragam conflitos... Né? E respeitar... Tratar com carinho... Que tá tudo bem... Tá bom? Então é isso... Tem muito sentimento... Tem muita verdade... Mas precisa aqui ter mais... É... Tolerância e paciência... Ok? Perfeito... Para atendimento personalizado... Do qual tu vai ter um tempo aqui comigo... É você que vai escolher as perguntas... É só entrar em contato comigo... No meu e-mail... Tá? Ou vai lá na minha página... O La Rosa Consultoria... Tá? Tudo meu, gente... É La Rosa Consultoria... Que lá você vai ter... Acesso a mim... Né? Você fala lá comigo... Que eu vou aí... Passar pra você... Toda a... 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 A parte de... De fazer o trâmite... Né? Fazer as negociações... Pra aí você poder ter um atendimento comigo... Tá bom? Se você quiser já ir... De forma mais rápida... Sem precisar esperar tanto... Perfeito... Na descrição de qualquer um dos meus vídeos... Clica lá... Meu blog... Que é o blog do La Rosa Consultoria... E à direita você vai saber um pouco da minha pessoa... Você vai ver muitos conteúdos legais... Que eu coloco lá... Tá? E vocês vão saber... Quais as leituras que tem disponíveis... Quanto é... Como é... E aí vão poder aí... Se atender comigo... Tá bom? Espero que tenham gostado... Gratidão a todos... Beijo, beijo... Até! Tchau! 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 Obrigado.